Olá, meu nome é Tayla, eu participo da Império Junino, já tem três anos e eu fui contemplada pela lei Alain de Blanc e vim mostrar um pouco do meu trabalho. Música Mulher nova, bonita e carinhosa Faz um homem gemer sem sentido Minha gente, eu vou dançar Chachado da Paraíba E convido a todo mundo Pra bom que vou dançar Paraíba masculina, como é clássico, senhor? Paraíba masculina, como é clássico, senhor? Eu vou dançar Chachado da Paraíba Eu vou dançar Chachado da Paraíba Eu vou dançar Chachado da Paraíba Você tem que terminar na foto Eu vou dançar Chachado da Paraíba